Alô, alô, macramegos e macramegos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Viajar de Arte Tutoriais. Eu sou a Liz e eu tô aqui pra te ensinar artesanato do absoluto zero. Então, se você ainda não tá inscrito, para de perder mais tempo, clica aqui embaixo pra poder se inscrever e ativar todas as notificações, que dessa forma o YouTube vai te avisar sempre que sai um vídeo novo e você vai poder aprender cada vez mais sobre essa técnica tão linda que é o macramegro. Então, prepara as suas linhas e vem comigo! Pra esse tutorial eu vou utilizar um cordão de algodão com 1,5m de comprimento, um barbante 24 fios com 4m, várias sobrinhas de cordão de algodão com aproximadamente 20cm cada uma, cola universal para artesanato e uma miçanga de madeira de 14mm. Eu vou começar pegando o cordão de algodão com 1,5m, juntar as pontas pra poder encontrar o meio dele. E aqui eu vou deixar sobrando essa alcinha com aproximadamente 8cm de comprimento e vou prender esse fio na pinça. Vou pegar o barbante 24 fios, juntar as pontas pra poder encontrar o meio dele também. Traz o barbante por baixo do cordão de algodão. E aqui nós vamos fazer uma grande fileira de nó plano. Se você ainda não sabe fazer esse nó, já tem tutorial dele aqui no canal. Forma uma letra P com o barbante da direita, o da esquerda vem por cima, a gente passa pra trás e puxa ele por dentro da alcinha que a gente formou com o próprio fio do lado direito. Agora vamos fazer um 4 com o fio do lado esquerdo. O da direita vem por cima, traz pra trás e puxa por dentro da alcinha que a gente formou com o próprio fio do lado esquerdo. E continua repetindo esse processo até o seu trançado ter aproximadamente 45cm de comprimento. Já finalizei aqui o meu trançado. Com esse trançado agora, nós vamos formar várias fileiras fazendo um zigue-zague com fio. E a cada fileira a gente vai deixando o zigue-zague maior. Então primeiro a gente deixa menorzinho. Na fileira seguinte você aumenta mais um pouco. E aqui não tem uma regra de tamanho certo, tá? Você vai fazendo como preferir. Feitas todas as fileiras com o zigue-zague, nós vamos pegar a nossa cola universal e colar uma parte na outra. Nessa parte aqui você pode optar também por fazer uma costura pra poder prender todo esse trançado. E aqui não cometam o mesmo resultado. E aqui eu fiz o mesmo erro que eu, que fui retirar o excesso de cola e acabei manchando todo o fio na parte de trás. Aqui na minha última fileira ficou faltando um pedacinho de trançado, tá vendo? Eu quero que ele fique um pouco mais pra fora. Então eu vou fazer mais um pouquinho aqui até chegar onde eu quero. E pra essa última parte do trançado não ficar muito solta, eu também vou passar uma gotinha de cola. Pro seguinte passo nós vamos separar esses fios vermelhos. E nesse primeiro cordão de algodão aqui nós vamos agregar todos aqueles pedacinhos de cordão de algodão que a gente separou. E aqui a quantidade certa vai variar com o tamanho do trançado que você deixou, tá? Então vamos pegar um dos pedacinhos, juntar as pontas, encontrar o meio. E agregar nesse fio que tá preso no trançado com o nó de laçada. Não prende esse fio muito rente ao trançado, tá? Deixa um espacinho pra gente poder virar esse trançado pra frente e ele ficar bonitinho. Pega outro pedacinho de cordão de algodão, junta as pontas pra poder encontrar o meio. E vamos agregar no outro fio com o nó de laçada. Traz ele pra baixo, a alcinha a gente traz também pra baixo e puxa o restante do fio por dentro da alcinha. Pega mais um pedacinho de cordão de algodão, junta as pontas, encontra o meio, traz ele por baixo do outro fio, a alcinha a gente traz pra baixo e puxa o restante do fio por dentro da alcinha. E repete esse mesmo processo com todos os outros pedacinhos de cordão de algodão, até ter uma quantidade que fique do mesmo tamanho do seu trançado em vermelho. No meu caso eu adicionei nove pedacinhos de cordão de algodão e ficaram no tamanho certinho do trançado que eu fiz em vermelho. Vamos novamente utilizar a cola universal pra prender essa parte branca na parte vermelha. Lembrando novamente que se você não quiser utilizar cola, você pode prender com costura. Vou pegar agora os dois pedacinhos de cordão de algodão que estão mais centralizados e neles eu vou agregar a minha miçanga de madeira. E aqui novamente eu vou utilizar minha cola universal pra miçanga ficar bem presinha no lugar. Agora na parte de trás eu vou começar a fazer a finalização. Vou pegar o fio vermelho que tá mais na parte de trás e o cordão de algodão que serviu de guia. E com eles eu vou fazer o ponto festonê pra dar o acabamento. Se você ainda não sabe fazer o ponto festonê, já tem tutorial dele aqui no canal também. Vou passar mais uma gotinha de cola pra poder prender o fio. Corta os excessos. E passa mais uma gotinha de cola pro trançado não se desfazer. Vou trazer o outro fio vermelho também pra parte de trás. Novamente eu vou utilizar a cola pra poder prender ele. E é só cortar o excesso. O outro cordão de algodão que serviu de guia eu também vou cortar. Se você quiser você pode deixar ele sem problemas. E vou passar mais uma gotinha de cola pro trançado não se desfazer. Agora é só acertar os fios em um formato mais arredondado. Você pode optar por deixar os fios assim ou desfiar com uma rasqueadeira ou um pente. Eu acho que fica bem mais bonito o desfiado porque fica mais cheinho. Mas aí vai do seu gosto. Depois de desfiar todos os fios acerta novamente as pontas. E tá pronto o nosso enfeite de natal. Se esse vídeo foi hoje pra você, deixa o seu like que isso me ajuda demais. Escreve pra mim nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. E eu tô te esperando no próximo vídeo com mais um tutorial. Beijinho, beijinho. E até lá. E até lá.